Almoço completo, vem na top, puxada na top, vem na top, vem longe, a noite passa, a padaria é top, é top demais, essa padaria é top, é top demais, essa padaria é top, é top demais, é da padaria é top, todo dia que é top da você. Feia de Vinho e Gastronomia Stephan, um encontro exclusivo de empresas, profissionais e apaixonados por vinho e gastronomia. Venha experimentar cervejas artesanais, cachaças capixabas, queijos e embutidos, tudo em uma estrutura diferenciada, ambiente climatizado, com estacionamento e segurança, Feira de Vinho e Gastronomia Stephan, 10 e 11 de junho, no Stephan Eventos, desconto especial para comprarias, ligue e faça sua reserva, 981 32 32 32. Agora na Tribuna FM, sobre rodas, oferecimento Creta Nova Geração é na praia de Hyundai, porque a vida tem espaço para mais. Em dias chuvosos, devemos tomar cuidados especiais, a parte mais perigosa é quando inicia a chuva, pois a sujeira, resíduos e óleos que se encontram na pista, deixam o asfalto bastante escorregativo. O maior risco nesta situação é a aquapanagem, quando o motorista pede... O mais difícil nesta hora é evitar a aquapanagem, é muito difícil controlar o carro durante a aquapanagem, mesmo com a habilidade do motorista. O mais difícil nesta hora é evitar a aquapanagem, ou seja, utilizar sempre pneus em bom estado, diminuir consideravelmente a velocidade e aumentar a distância do veículo que segue à sua frente. Assim você estará em condições adequadas para uma direção segura na chuta. Sobre rodas, oferecimento Creta Nova Geração é na praia de Hyundai, porque a vida tem espaço para mais. A Tribuna FM apresenta agora, Rap Hour. A Tribuna FM apresenta agora, Rap Hour. A Tribuna FM apresenta agora, Rap Hour.